TV Palmeiras TV Palmeiras Vamo bombar TV Palmeiras Pede pra galera se inscrever mais Se inscreva, vamo bombar TV Palmeiras Chegar no topo É nóis, verdão TV Palmeiras TV Palmeiras TV Palmeiras É isso aí TV Palmeiras Filma nóis aí TV Palmeiras São 100 anos de histórias De lutas e de glórias Tiramos o meu perdão Forco Itália, Itália, Forco Itália, Itália, Forco A dor da minha vida civita Itália, Itália Itália, itália, Itália